Meu amigo Júnior Oliveira volta a conversar com a gente, com novas informações e explicando sobre esse trabalho que segue sendo feito pelo Ministério Público. Júnior. Exato, Rafa. Esse trabalho continua. Ontem foi um dia muito corrido para a promotoria de justiça, polícia militar, ou seja, apurando essas informações, essas denúncias que vão chegando sobre a situação da prestação do serviço do transporte público aqui de Uberlândia. Uma fiscalização, na verdade. E esse trabalho continua, agora a promotoria está apurando, ou seja, multas foram aplicadas a essas empresas e a gente vai saber um pouco mais sobre esse balanço agora com o Fernando Martins. O Dr. Fernando Martins está aqui conosco para trazer essas informações. Doutor, ontem foi um dia realmente muito corrido, o senhor presencialmente lá nos terminais, acompanhando esse trabalho dos fiscais. Nessa fiscalização, exatamente o que vocês apuraram e quais foram, ou seja, os erros dessas empresas cometendo nessa prestação importante, prestação de serviços à sociedade aqui de Uberlândia? Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero informar que nós, nessa fiscalização, nós estamos fazendo essa, pensando nessa fiscalização há mais ou menos um ano. Um ano. E para fazer essa fiscalização, nós tivemos que compreender a legislação municipal, aqui, local, e colocá-la em conjunto com todo o acervo de legislações que respeita ao tema. Então, nós montamos um auto de infração delimitado, um checklist para cada obrigação que essas concessionárias tinham. Conseguimos terminar esse auto de infração depois de um ano. É muito difícil, o trabalho é meticuloso, porque essa prestação de serviço é muito técnica. Então, você tem que entrar para saber se o extintor está em prazo de validade, qual que é a capacidade do pneu, verificar a superlotação dos ônibus, tudo isso compõe um arcabouço de deveres que as concessionárias devem ter. E nós compreendemos a legislação, fizemos o auto de infração. O município nos procurou, tem cerca de uma semana, querendo realização de um TAC para resolver os problemas, mas nós permanecemos silentes e fizemos essa operação, precisava fazer essa operação. Por que eu quero fazer essa preliminar aqui? Só para explicar o seguinte, porque a gente tem que conhecer o cerne dessa prestação de serviço. Nós vivemos, nós que eu falo, o Ministério Público inteiro, os controladores, Tribunal de Contas do Estado, entre outras, conhecemos aquilo que vem pelas planilhas, mas a gente não conhece vendo como que o povo é tratado. No dia a dia. E fomos verificar isso. Então a operação, na realidade, ela vem de um ano para cá sendo pensada. Agora, na terça-feira, os fiscais vieram, os fiscais de Belo Horizonte, e reuniram com os fiscais de Uberlândia para fazer essa operação aqui. Então aqui foi só a fiscalização, que é uma parte da operação. Muitas irregularidades, diversas irregularidades. Eu chamo a atenção, por exemplo, para casos como passageiros que são transportados sem cinto de segurança quando o ônibus passa pela rodovia. Esse problema é um problema de ilicitude. E as empresas estão convivendo com isso. Outra questão que é grave. A ausência de freio nos ônibus. Ontem à noite, quando nós estávamos lá no Terminal Central, o próprio motorista já chegou a reclamar do freio. Ou seja, não tinha elemento hidráulico para fazer o ônibus parar. Ou seja, falha na manutenção. Falha na manutenção, mas carregando as pessoas, transportando as pessoas. Ou seja, Uberlândia está num barril de pólvora nesse sistema. Esse sistema é um sistema que está combalido, é um sistema que precisa ser modificado. Esses contratos precisam ser reincididos e nós precisamos contratar empresa que tenha qualidade. O que eu senti, especialmente, foi uma falta de fiscalização do município. O município não tem fiscalizado. Ele tem a obrigação de fiscalizar. O nome disso é captura. Ou seja, as empresas capturaram o município. Isso não pode acontecer. Bom, vocês estiveram também numa empresa lá no bairro industrial, acho que é a empresa São Miguel. O que havia ali? Era uma oficina, uma garagem? E a quantidade desse óleo derramado? Como é que estava essa situação por lá? Há uma obrigação. Todo esse transporte, como eu estou dizendo, é uma relação complexa. São diversas obrigações. Uma das obrigações é manter a garagem. A garagem dele é tão estreita que, às vezes, ele utiliza a rua para estacionar os ônibus. Ou seja, ele onera uma via pública para estacionar o ônibus. Isso é que nos levou lá para fazer a fiscalização. Mas tem um outro fator. Quando entramos lá, nós percebemos que havia óleo, vazamento de óleo. Por quê? Porque eles fazem a manutenção de ônibus no lençol freático. Então, isso é uma infração de natureza ambiental. Nós requisitamos a força da Polícia Militar Ambiental lá. Não constatou crime, mas constatou infração administrativa e já fez um alto de R$ 6 mil. Isso mostra o despreparo das empresas em relação não só ao passageiro, como ao transporte coletivo. Essa empresa que você disse, a São Miguel, tem a pior prestação de serviço possível. Os ônibus delas são ônibus que não deveriam estar circulando. O povo está passando risco. Nós precisamos que o gestor tome providência em relação a essa empresa. Doutor, vamos nos voltar agora para quem está nos assistindo. Eu imagino, Rafa, quem está assistindo ao Balanço Geral, um pouco assustado com a situação da prestação do serviço de transporte público aqui de Uberlândia. Agora, diretamente, doutor, qual é o impacto que vai gerar para o funcionalismo da prestação de serviço? Já com esse risco, vocês constataram. E o que a gente tem para dizer para esse pessoal? Vai comprometer a prestação de serviço? Esses ônibus foram retirados? Essas empresas se comprometeram a corrigir esses problemas tão logo? Como é que está essa conversa? Bom, evidentemente, agora eu vou abrir espaço para as empresas apresentarem suas defesas, para depois verificar qual que é a decisão em relação às questões administrativas. Hoje eu darei uma decisão dentro dos autos do processo do PROCON e enviarei ao gestor municipal. Eu já estou adiantando que eu vou recomendar para esses contratos serem recididos e abrir um novo processo de citatório. Mas veja bem, um processo de citatório, ele é demorado, ele é delicado e é difícil de realizar. Então, o município terá os seus dissabores para fazer um processo de citatório. Mas tem que fazer, essas três empresas não servem mais. Agora, nós não queremos que a população fique desprestigiada do princípio da continuidade. Então, a prestação de serviço deve continuar. Entretanto, esses ônibus nos quais nós interditamos e que nós fizemos essas verificações, eles têm que ser substituídos imediatamente. Doutor, muito obrigado pelas informações. Muito trabalho por aqui, Rafa. Claro que a gente continua acompanhando essa situação, dessas abordagens, dessas operações aqui em Uberlândia. Obrigado. Obrigado, Júnior. Agradece o doutor Fernando Martins trazendo as informações, falando sobre esse trabalho que é importante de fiscalização. E como ele mesmo disse, minucioso. Um ano entendendo a fundo para aí sim essa operação ser realizada. A gente vai continuar acompanhando qualquer novidade. A gente conta tudo para você aqui na nossa programação.